No vídeo de hoje eu irei falar sobre o Lunar. Ele vem de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Nas últimas semanas, em pouco tempo, ele basicamente se tornou, se não maior, um dos maiores colecionadores de skins do mundo. Nos últimos dias, só comprando skins de CSGO, ele gastou pelo menos 1 milhão de dólares. E já me aceitou na Steam já. Será que ele enrola por aí? Não sei, o que eu sei é que o inventário dele é sinistro, esse cara com certeza tem muita grana e eu irei falar sobre ele e tudo que ele tem em seu inventário hoje pra vocês. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Com o cupom DOG você ganha 40% de bônus. No mês passado, eu sortei 5 M9 Dopplers pra quem utilizou o cupom DOG. E eu prometo que nesse mês, o sorteio será ainda melhor. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho Insane.gg. Com calma e sabedoria, você pode multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, o cupom CACHOV1337, você ganha 100% de bônus. Para mais depósitos, o cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado, eu certeei 3 facas Marble Fade. Pra quem utilizou um dos meus dois cupons aqui no Insane. E mais uma vez, eu prometo um sorteio ainda superior. O melhor rapaziada é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios. Tudo por um site, CACHOV1337.net Aqui no site, você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom. E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios. CACHOV1337.net Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal, CACHOV1337. E rapaziada, quem é Lunar? Não sei. Em menos de uma semana, ele virou um dos maiores colecionadores de skins do mundo. Repito, se não o maior. Esse tipo de coisa acontece, né? É normal. Muitas pessoas aparecem no cenário, gastam milhares de dólares em skins. E depois de um tempo, elas acabam sendo esquecidas. Ou somem. Quem não lembra do Darkness? Que entre 2017 e 2018, foi um brasileiro que apareceu aí como o inventário mais caro do mundo. Ninguém, nem aqui no Brasil, sabia quem era esse cara. Eu fiz um vídeo sobre, na época, o vídeo viralizou. Ninguém entendeu nada. E na época, as skins eram mais baratas. O dólar também estava mais baixo. Mas ele gastou, né? Pelo menos ali, 500 mil dólares em skins. E depois, simplesmente sumiu. Agora a história se repete, porém não aqui no Brasil. E sim lá em Abu Dhabi. Alguns dizem que ele é da Rússia. Mas eu não sei porque na sua Steam, diz lá que ele vem do Emirados Árabes Unidos. E no seu Twitter, indica que ele é de Abu Dhabi, né? Capital do Emirados Árabes Unidos. Ele se diz investidor de triptomoedas. Bitcoin, Ethereum. E fora isso, nós não temos mais nenhuma informação sobre ele. Em uma semana, ele gastou cerca de 1 milhão e 300 mil dólares em itens de CS, né? Em skins de CS. E o mais interessante é que ninguém grande do cenário está entendendo o que acontece, de onde ele vem, por que ele está fazendo isso. E o mais confuso de tudo é que grande parte das skins que ele compra são luvas. Ele possui um total de mais de 250 luvas. E o mais esquisito é que mais de 90% ali são as mesmas luvas. Na página 8 de seu inventário, a gente encontra ali uma Pandora Factory New e uma Vice Factory New. E a gente sabe que essas luvas são extremamente caras. Juntas, podem ultrapassar o valor de 70 mil dólares. Porém, em todas as outras páginas de seu inventário, ele possui várias e duas skins. A Moto Glow, expressão sanguínea. E a luva de motorista, gravata preta. Não são luvas de grande admiração do mercado. E ele possui muitas. Muitas mesmo. Como vocês podem ver aí, toda a página ele tem pelo menos 5 de cada. Resumindo, da luva preta com branco, ele tem 162, sendo 12 Factory New e todo o resto Minimal Wear. Da vermelha, ele tem 112, sendo 9 Factory New e todo o resto Minimal Wear. Só para vocês terem uma ideia, um cálculo rápido de quanto esse cara tem apenas com essas luvas. A gravata preta, Factory New. A mais barata no Buff está por 10 mil e 200 dólares. Vamos contar 10 mil, vamos arredondar para baixo. E ele possui 12, ou seja, ele tem 120 mil dólares só em 12 luvas, né? Fora que ele tem 150 Minimal Wear. E a Minimal Wear custa 1.375 dólares. Vamos colocar 1.300. Olha a conta, mano. 1.300 dólares vezes 150 dá 195 mil dólares. Aí a gente soma com 120 mil. Ele tem 315 mil dólares só nessa luva. Que eu, particularmente, acho até uma luva feia. Da pensão sanguínea, ele tem, em Minimal Wear, como eu já disse, 103 e cada uma custa em torno de 700 dólares. Então ele tem 72 mil dólares só nessa luva aí, Minimal Wear. A Factory New custa 6.500 dólares. Ele possui 9, o que dá um total de 58 mil dólares. Então olha quanta grana. Em dólar, esse cara tem apenas com essas luvas. As luvas, elas realmente chamam a atenção. Porém, não são o principal destaque do seu inventário. Ele está comprando, se não todos, ele está buscando tentar comprar todos os adesivos Titan holográfico de Katowice 2014. Os últimos dois que ele comprou foram por 62 mil dólares. Esse adesivo, que é o mais caro do CSGO, valorizou muito durante o ano de 2021. Lembre-se que começou o ano, ele valia de 16 a 20 mil dólares. E agora, rapaziada, os últimos vendidos foram por mais de 60 mil dólares. O Lunar possui 13 adesivos Titan holográficos de Katowice 2014. Vamos colocar aí o preço de 60 mil dólares para cada. Ele tem um total de 780 mil dólares em adesivos Titan. Além da Vice Pandora Factory New, além dos 13 Titans, no mundo hoje, rapaziada, existem cerca de 50 adesivos Titan, Katowice 2014. Ele tem 13, ou seja, corresponde a mais de 25% de todos os Titans existentes no mundo. Ele possui também uma coleção de facas Crimson Web. Ele tem M9, ele tem Karambit, ele tem Talon. Ambas Factory New. E vocês sabem que essas facas em Factory New, rapaziada, são muito caras. Não são tão líquidas para vender. Às vezes tem um pouco de dificuldade, mas colecionadores de alto nível gostam. Ele também tem facas Doppler de fases raras, como Karambit, Safira, Karambit, Rubi, Talon, Safira, Talon, Rubi, M9, Rubi, M9, Safira. Além também de uma Black Pearl. E na sua página de número 13, ele tem uma Medusa Factory New, uma Gangner Factory New e uma The Prince Factory New. E na página 9, uma Dragon Lore. Não podia faltar. Eu chuto. O adesivo desse cara está avaliado em cerca de 1 milhão e 500 mil dólares. O que equivale a quase 7 milhões e 600 mil reais. É bizarro. Como eu disse, ele mencionou na Steam. Ele elogiou o meu inventário. Pretendo fechar algum negócio com ele. Não sei se ele tem interesse. Não sei se dará certo ou não. Enfim, fiquem espertos para os próximos episódios. E lembrando, guys, todos os dias aqui no canal, cachorro 1337, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva. Ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho